Olá, amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês essa linda BMW X3, veículo na versão X-Drive com motorização 2.0 ano 2015 e está disponível aqui no nosso showroom. Você que está buscando um SUV com acabamento refinado, um SUV premium com bom desempenho e um veículo com design moderno, a X3 é uma excelente opção. Ela traz de série luzes de urne em LED e faróis com refletores duplos, um símbolo da BMW, lavadores de farol, faróis de neblina, sensores de estacionamento dianteiro, um veículo extremamente completo, possui manual e chave reserva. Traz rodas de liga leve Aero 18 com perfil do pneu 245-50, seus pneus estão em ótimo estado. Também conta com indicadores de seta no retrovisor O seu revestimento interno é feito em couro A X3 traz de série vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, ajuste elétrico dos retrovisores, travas elétricas, banco do motorista com regulagem elétrica e memória de posição Coluna de direção com regulagem de altura, acendimento automático de faróis Veículo com um pouco mais de 97 mil quilômetros rodados Traz uma central de entretenimento original BMW com conexão Bluetooth, navegação GPS e um áudio IP3 de excelente qualidade Abaixo temos os comandos de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores, um ar-condicionado digital e dual zone, temperaturas distintas para ambos os lados do veículo A BMW traz uma chave presencial com aberturas de portas e porta-mala Porta-copos no console central Câmbio automático Freio de mão eletrônico Apoio central de braço Ela também conta com os airbags frontais E laterais Um veículo com acabamento extremamente refinado Um veículo premium Com uma excelente qualidade Ela traz um volante também multifuncional revestido em couro Com os comandos de piloto automático Comandos de mídia da função Bluetooth para atender e desligar chamadas Aletas Pedal Shifts Para uma troca de marcha um pouco mais esportiva Tudo isso alinhado a uma assistência de direção elétrica Um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar que vale a pena conferir de perto Na parte traseira temos encosto de cabeça para três ocupantes O banco traseiro da X3 é um banco bipartido Irrebatível Eu encosto do assento do meio Se transforma em um apoio de braço em um porta-copos Temos saídas de ar-condicionado para os ocupantes da parte traseira Sistema Isofix para facilitar a fixação de cadeirinha Além de uma excelente amplitude interna Vocês acompanham comigo E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços Você encontra no nosso site que é o classificarros.com A X3 também conta com sensores de estacionamento traseiro Um excelente espaço de porta-malas com iluminação Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Fazer um test-drive? Venha nos fazer uma visita Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florence, número 410, no Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E esse é mais um lindo veículo da classificarros Negociando veículos e fazendo amigos